Música O Soya Black Music da cantora e compositora Georgia W. Alo ganha um espaço no refrão de hoje. A artista brasiliense lançou recentemente o primeiro DVD da carreira, Dance Soul Ao Vivo, com canções próprias e também sucessos de grandes nomes da música brasileira. E você confere agora o som de Georgia W. Alo. Música Dance, dance, a noite é pra dançar Dance, dance, o sol já vai brilhar Dance, dance, a noite é pra dançar Vou no balanço, o sol já vai brilhar Ainda é cedo a noite nem começou Nada é segredo, sei aonde vou Arrisco tudo sem voltar atrás Não tenha medo, quero sempre mais e mais Dance, dance, a noite é pra dançar Dance, dance, o sol já vai brilhar Dance, dance, a noite é pra dançar Vou no balanço, o sol já vai brilhar Dance, 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 a noite é pra dançar Vou no balanço, o sol já vai brilhar Dance, 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 a noite é pra dançar Vou no balanço, o sol já vai brilhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Visualmente, né? E aí, então, a gente fez, no ano passado, essa gravação, onde a gente contemplou as minhas músicas autorais e várias também releituras de renomados artistas brasileiros. Pois é, e como é que foi a escolha do repertório? Porque é bem vasto. Tem Raul Seixas, tem Timaya, tem até o poeta Nicolás Bé. Isso. Como é que você escolheu aí o que você ia colocar no DVD? Foi difícil, não foi fácil, porque tem muita coisa boa, né? E eu ainda inseri as minhas músicas autorais. Teve momentos em que eu pensei, talvez, em deixar uma autoral de lado para valorizar, de repente, alguma releitura. Mas, como eu acho importante também esse trabalho de composição, onde eu tenho tentado me aventurar cada vez mais, eu, então, resolvi fazer, dividir realmente a metade com músicas autorais. E aí, quando eu já gostava e já fazia nos meus shows também algumas músicas dos artistas que eu escolhi fazer no DVD, cantar no DVD, então, na verdade, foi mais uma questão de fazer alguns rearranjos, alguns arranjos novos para esse formato do DVD. Tem uma música sua no DVD, eu aperto o play, que é um samba sol. Isso. Essas fusões na música te interessam, te atraem? Totalmente. Eu acho que a gente não deve ficar presa a um estilo determinado. É claro que eu sempre falo, o meu conceito, o meu estilo é a black music, são algumas vertentes, mas eu tenho o maior interesse em promover fusões com outros estilos, com o samba, com o rock, sabe? Tudo, tudo, tudo. Sendo bom, para mim está valendo. Acho que é isso que mais importa, a gente promover essas fusões que podem, inclusive, gerar um outro nível de qualidade, né? Você foi muito influenciada por cantoras americanas de jazz, blues, soul. Em que medida essas vertentes da música negra influenciam o seu trabalho? Olha, totalmente, né? Porque eu, desde que eu me conheço por gente e comecei a ter alguma referência ou noção de como cantar, apesar de ter tido essa formação erudita, quando realmente eu passei a ouvir essas cantoras, inicialmente eu imitava, que eu acho que é o processo de toda cantora, talvez, ou de muitas, né? Chegar na frente do espelho e querer reproduzir aquelas caras e bocas e até o jeito de cantar. Iniciou-se dessa forma. E depois, após isso, eu fiz parte de uma banda de discoteca dos anos 70 e aí eu pude me expressar integralmente e aplicar aquilo que eu tinha escutado, né? Das cantoras americanas. Mas, depois desse processo, saindo da banda, e aí sim, eu comecei a tentar achar uma identidade para mim também, porque reprodução é muito bacana e tudo, mas eu acho que o desafio e o bacana é você criar a sua identidade, né? Colocar o teu tempero ali na interpretação. Então, foi isso que eu me propus a fazer a partir desse processo em que eu tive vontade de fazer o meu trabalho, né? Seguir a minha carreira. Então, eu uso, claro, essa referência, mas eu acho que eu criei para mim também uma identidade já no meu cantar. Você podia, então, mostrar um pouquinho da sua identidade, da sua música para a gente. Vamos, com o maior prazer. A gente vai fazer uma música que está no DVD que a gente gravou, que é a Pétala do Diavan, e que a gente reanjou também, Arranjos de Marcos Farias. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. Falando um pouquinho mais das suas influências, quem mais, assim, mexe contigo? Hoje em dia, o que você anda ouvindo? Eu escuto Beatles, eu escuto Rosa Maria, que é uma cantora que eu admiro muito, assim, dentro dessa praia da música negra, né? É uma brasileira, cantora brasileira. Eu escutei Rosa Maria esses dias. É muito variado. Passeia muito do jazz, a música popular brasileira, sabe? Alguns trabalhos aqui também da cidade, que eu aprecio bastante. É muita coisa. Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas você não sai daí, porque daqui a pouco tem mais. Mais conversa com o Georgia W. Alô. A gente volta já. A gente volta já. Georgia, aos três anos você foi morar na Alemanha. Saiu do Brasil, foi morar lá. Foi lá que começou o teu interesse pela música? Sem saber. Já estava envolvida com música, sim. Eu fui aos três anos de idade morar na Alemanha. Na época era Alemanha Oriental, atrás da conhecida Cortina de Ferro da época. E aí, com seis anos de idade, eu me integrei num coro infanto-juvenil, com o qual a gente pôde participar de alguns eventos, de festivais, dos novos talentos, por algumas cidades da Alemanha. E ali eu já era a melhor aluna da sala, eu era muito... Tinha uma inclinação muito forte pela música. Isso era uma coisa, obviamente, inconsciente. Eu não tinha noção ainda de que seria isso que eu seguiria. Até porque, até então, eu estava fazendo música erudita. E depois de muitos anos cantando em corais e tudo, quando eu voltei ao Brasil, isso foi depois de 12 anos, estando na Alemanha, aí eu fui convidada para fazer uma gravação de uma banda que fazia música popular. E fui fazer em estúdio essa gravação e daí ali começou tudo. Mas até então eu estava mais inclinada para a música erudita. Mas lá você ouvia música brasileira também? Muito pouco. O que chegava lá para a gente era o que eu ouvia através do gosto da minha mãe, o gosto musical da minha mãe, onde vinha muita coisa do samba. Então eu ouvia Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus. Era o que a gente escutava mais. Pelo lado do meu pai, jazz, soul, blues. Você voltou da Alemanha aos 15 anos. Foi a partir daí que você passou a fazer parte dos corais aqui em Brasília? Foi. Assim que eu cheguei, eu ingressei no Coro Sinfônico Comunitário da Universidade de Brasília. E eram 600 vozes. E aí, um trabalho árduo, né? Para o maestro David Juncker, que até hoje trabalha com esse coro. Minha maior admiração por ele, assim. E aí eu, a gente foi, tive a sorte de ser selecionada. Fiz parte das 300 vozes que viajaram para Nova York para se apresentar no Carnegie Hall. E foi uma experiência indescritível. Foi uma experiência muito bacana. E dali, então, depois eu fui para o Coro Feminino, do Instituto de Música, onde a gente também passou a fazer algumas peças gospel, spirituals, né? Chamadas das igrejas americanas. Ali eu voltei a... Eu revisitei, né? A minha praia. E foi muito gostoso também fazer parte desse coro. E você se apresentou também em várias cidades da Costa Rica. Sim, a gente passou por várias cidades da Costa Rica. A gente teve... Foi muito bem recebida por onde a gente passou. Agora, a tua formação musical é muito rica, né? Porque você morou na Alemanha desde cedo, foi para a América e gosta de samba. Então, é bem variado. É por isso que, quando eu falei para você que esse meu interesse de promover as fusões, eu estou muito confortável nisso também, porque eu vi de tudo. E também eu... Teve uma época em Brasília que eu trabalhei com muitas bandas, como backing vocal. Então, eu passeei, eu pude passear por várias vertentes, várias nuances musicais, né? Então, eu fiz tudo. Blues, jazz, soul, música brasileira, choro, MPB, samba, inclusive, também. Então, tudo, de alguma forma, me encanta. E eu podendo trazer isso para o meu trabalho como uma referência também é muito interessante para mim. Você acha que a música pode funcionar como um elemento transformador da sociedade? Eu acho que isso é intrínseco, ela está totalmente atrelada a transformações, ao meu ver, né? Ao meu ver, eu acho que a música promove revoluções, transformações, reflexões, nem que sejam transformações na mentalidade, na maneira de pensar. Voltando a falar do DVD agora um pouquinho mais, você também vai fazer shows, enfim, aí com o Dance Soul ao vivo? Pretendo, a gente já está, na verdade, fazendo, né? A gente está misturando um pouco o trabalho, o show com um pouco de jazz que eu estou trazendo para o trabalho, a referência, mas a gente está reproduzindo, executando músicas do DVD também, nos shows ao vivo, já experimentando para, então, fazer esse lançamento, né? O DVD, ele foi baseado num CD teu, né? Dance Soul? Isso, uma parte das músicas que estão no DVD estavam no primeiro disco, a gente fez um rearranjo, a gente rearranjou algumas, para estarem com a cara mais, o conceito mais, de acordo com as releituras também que a gente fez, né? No novo DVD, e foi isso basicamente que aconteceu. Então, algumas músicas são do primeiro CD e outras são novas, são inéditas. Tem alguma soa que seja preferida no DVD? Eu gosto muito da Time, que é uma música que eu escrevi em inglês, então, eu vou fazer a Time, que é minha. Ótimo, vamos lá! Sometimes I keep wondering, life could be so right. I know it's for real, what I feel inside. Cause you made me see all those things. I never thought I'm new Never sure I am so much stronger Than I was before Time always comes To show life is real Time always comes When we don't know how to feel Time always comes To show life is real And even though we can't see the light It'll make things real Even though we can't see the light It'll make things clear Georgia W. Alô, muito obrigada pela presença aqui no refrão. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse programa que valoriza a música independente. Obrigada de novo, viu? E você não sai daí porque no próximo bloco tem uma conversa sobre música e direito. A advogada de família Renata Espada analisa a canção Não Vou Ficar Composição de Tim Maia. A gente volta em um instante. Música O refrão está de volta e chegou a hora da nossa pauta musical. Música No quadro pauta musical de hoje, você confere a canção Não Vou Ficar, composição do Tim Maia. A interpretação é de Georgia W. Alô e faz parte do DVD lançado pela artista. Há muito tempo eu vivi calando, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não, 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 não posso mais ficar Não, 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 não posso mais ficar Não, 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 não posso mais ficar Pensando bem Não vale a pena Fica tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Por isso resolvi agora E deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinha Amém, eu sou do céu Não, não posso mais ficar Não, não, não Não, não Não posso mais ficar Não, não Não posso mais ficar Não, não, não Não posso mais ficar Não, não Não posso mais ficar Não, não, não E para conversar sobre essa canção que você acabou de escutar, a gente recebe a advogada de família Renata Espada. Renata, é um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu. Essa música foi escrita pelo Timay nos anos 60 e é um desabafo de uma pessoa que quer se separar. Naquela época já existia o divórcio, como é que eram as leis? Não, a música ela retrata uma das fases mais complicadas do divórcio, que é a decisão de se separar. Em 1960 não existia o divórcio, mas existia a separação e se chamava, como todos dizem, o famoso desquite, que é falado até hoje. Mas em 1977 começou a vigorar uma nova lei onde as pessoas com o divórcio não existem mais o vínculo que existia no antigo desquite. E prevaleceu a separação judicial e o divórcio. Naquela época levava quanto tempo mais ou menos para o casal se separar de fato? Isso. O tempo para o casal se separar vai depender dos conflitos. Existindo um acordo é rápido. Não existindo um acordo vai depender muito da tramitação do judiciário. Mas nos anos 60 isso? Nos anos 60 e atualmente também. Essa tramitação judicial, ela não mudou. Existem, nós tivemos mais uma inovação no divórcio, que foi a possibilidade de se fazer extrajudicialmente no cartório. Mas infelizmente no cartório só pode fazer quando não há conflito sobre os bens e também quando não há filhos. Havendo filhos e havendo conflito sobre os bens, quem vai ficar com o quê? Continua pelo judiciário e a tramitação, ela vai demorar o quanto tempo a pessoa contestar. Se ela quiser ir até a última instância, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, claro que vai demorar. Quatro, cinco anos. Então nenhum advogado, ele pode dar o tempo. Vai depender muito do quanto as pessoas vão contestar esse divórcio. Em cinco anos o número de casais que se separaram cresceu 75%, segundo o IBGE. É um número grande, né? O que você atribui esse aumento tão grande aí de divórcios? Isso. O aumento do divórcio, ele vem com a evolução da sociedade. A partir do momento que as pessoas, elas têm mais informação, mais independência e a partir do momento que a economia também evolui, os divórcios também evoluem. Porque nós não tínhamos, nós tínhamos muitos casais separados em 1960 e já tínhamos muitos casais que não davam certo, mas nós não tínhamos aquela independência da mulher. Muitas vezes ela permanecia com o casamento, ela zelava por aquele casamento, não porque ela queria ficar, e sim porque ela não estava inserida no mercado de trabalho, e sim porque existe o mito de que a mulher não possa sustentar os filhos, os filhos vão ficar com o pai, o que na verdade são conclusões tiradas da sociedade, não da lei. Existem alguns mitos que rondam divórcios e separações que a população às vezes acha que é, mas é que não é? O abandono de lá, por exemplo. Qualquer pessoa, em qualquer nível, classe alta, classe baixa, se fala em abandono do lá. O abandono do lá, ele não tem a mesma consequência que ele teria em 1800, em 1900, antes do Código de 16. O abandono do lá, ele não configura quando a pessoa, ela deixa o lar conjugal, mas continua mantendo os filhos, ela pode até notificar essa pessoa. O abandono do lá, ele não tem aquela consequência que todos acham que tem. Aquele que deixa o lá, ele perde tudo em favor do que ficou. Não perde. Não perde. Claro que a pessoa que sai do lar conjugal e deixa de prestar uma assistência àquela família, ela pode ter consequências na questão da guarda dos filhos. E recentemente, em julho do ano passado, nós tivemos uma lei que modificou a questão do uso capião. O que significa isso? A pessoa que sai do lar conjugal e não sustenta mais essa família, abandona aquela posse, ela pode, se ela ficar fora, no mínimo dois anos, ela pode perder a outra metade da propriedade, que é dela, em favor do cônjuge que ficou. Mas, é só uma questão de adquisição de propriedade. O abandono do lar, ele não é visto como era visto em 1800. Então, aquele que não der certo, pode sair. Se ele continuar a tomar todas as precauções, isso não vai acontecer. Renata, agora falando um pouco da relação e até da separação de casais homossexuais. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável de casais homossexuais. Mas, quais são os desafios que eles ainda enfrentam na hora de se separar? Os casais homossexuais, eles enfrentam desafios todos os dias. O STF, ele apenas reconheceu judicialmente. É importante que se esclareça, no nosso Código Civil, ele não fala em união homoafetiva, que é o mais correto de chamar em razão do projeto de lei que nós temos ainda tramitando há muitos anos na Câmara. Então, hoje, não é possível que um casal homossexual, ele case no civil extrajudicialmente. Não é possível que ele faça essa separação em cartório, porque nós não temos uma lei. Nós temos uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda é necessário que o casal homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher, ainda procure o advogado e faça essa separação judicialmente, diferente do casal heterossexual. Ok, Renata Espada, muito obrigada pela presença aqui no refrão. Eu que agradeço. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser conferir este programa pela internet, é só acessar youtube.com.br Ou, se você preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta, refrão.just.br A gente volta a se encontrar na próxima semana e conversar sobre música e direito. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Sei o quanto caminhei, mas nem penso em desistir O sonho mais distante me modificou E do que eu era antes, nada mais eu sou Agora sigo em frente, sem olhar pra trás Entendo o que se sente e já não sofro mais E do que eu era antes, nada mais eu sou